E aí depois dessa dica, nós vamos ter o que, Jack? Drinks! Vamos brindar a vida, brindar esse carnaval. Você que quer aprender algo aí diferente pra sua terça-feira de carnaval, dá uma olhada que são dicas preciosas. Boa tarde! Olá, sou o Tony Chobar. Hoje estou aqui pra dar a dica pra vocês, drinks pra o carnaval e algumas dicas simples que podem ajudar você nos drinks de rua, tá ok? Vamos lá? Então assim, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é consumir sempre frutas, ok? Aqui nós vamos fazer uma dica simples de seriguela, ok? Kiwi. E cambucá. Pronto. Essa dica que eu estou dando pra vocês, então assim, você pode usar água de coco, você pode utilizar açúcar ou não, então o que eu aconselho? Na hora que você for pedir isso e estiver na rua, aquelas barracas de rua, sempre tome cuidado de você saber se o gelo, ele é realmente em cubo, ok? Porque esse gelo, ele é ideal pra drinks, também tem o queio. Não vai dar problema na sua saúde, ok? Vamos lá? Aqui nós vamos utilizar açúcar ou adoçante, mas nesse caso eu vou estar utilizando um xarope de gengibre. Pronto. O gelo como eu mostrei a vocês, vamos colocar mais umas pedrinhas de gelo. Pronto. Vamos pra coqueteleira. Pronto. Lembrando que esse drink, aqui nós estamos fazendo ele sem álcool, nós vamos acrescentar água de coco. Sempre quando você for para as barracas de drinks no carnaval, procure, se for beber destilado, procure ver os destilados somente que você mais gosta, certo? Então, se for vodka, se for cachaça, então tome bastante cuidado com essa questão, ok? Então, na hora de pedir, sempre peça uma vodka que você conheça e procure analisar direitinho o gelo que também está sendo consumido, ok? Aqui nós vamos colocar uma caipirosa e frutas para você tomar antes de ir para a folia. Se for na folia, coloque vodka, se não, você pode colocar água de coco, ok? Vamos para a próxima dica. Vamos dar uma dica aqui, muito importante, para vocês que estão no carnaval, ressaca, certo? O grande mal. Então, vamos lá. O que nós sugerimos? Água com gás, soda, água de coco. Que momento utilizá-las, ok? Então, eu aconselho, antes de vocês irem, consumirem bastante água. Durante o evento, durante o carnaval, consumirem água. Mas ao retornar, soda, uma boa soda, bem geladinha. Vamos fazer aqui um drink para vocês realmente fazerem em casa, ok? Aqui, copo, bastante gelo. Pronto. O que você vai precisar em casa é semente assim. Soda, gelo e suco de limão, ok? Vamos só despremer aqui um pouquinho. Pronto. Para ajudar, nós vamos colocar pepino. Pronto. Ok. Aqui. Soda, com bastante gelo. Rodelas de pepino e limão, ok? Aqui para ressaca é uma ótima pedida, então não importa se é de manhã, de tarde ou de noite. Está com ressaca, então é esse daqui. Vamos à nossa próxima dica, ok? Então você no carnaval, quer fazer bonito em casa, na rua, então lembrando, está na rua, está naquelas barracas de drink, cuidado. Peça, veja o gelo e uma primeira dica que eu vou lhe dar. Aquele príncipe que você toma, o príncipe maluco, que vem com a rodelinha de limão, ok? Então, o problema normalmente não está no príncipe maluco, e sim na rodela de limão, com leite condensado e a canela que você coloca. Então, tome o seu príncipe. Primeiramente, se ele vem com a rodela de limão, não queira, peça para ele cortar o limão na hora, certo? Aquela rodelinha simples, na hora. Aí sim, toma o seu príncipe. Lembrando, o príncipe como é mistura de bebidas, então você normalmente está fraco. Então, só tome o príncipe, se ele realmente estiver bem alimentado, ok? Então, o príncipe, para a gente desmistificar o príncipe, então assim, o grande problema do príncipe é o limão, que está lá cortado há muito tempo. Ok? Vamos para mais um drink agora. Esse drink nós vamos fazer com maracujá, ok? Maracujá, para você que está no carnaval, é muito bom. Ele acalma você, para você realmente ficar mais tranquilo. Ok? Ok, vamos lá. Polpa de maracujá. Tangerina. Lembrando, a tangerina eu estou colocando com casca, para ela dar, realmente, isso, um sabor mais acentuado, ok? Mas se você não quiser com a casca, você pode tirar. Ok? Pronto. Aqui nós vamos colocar açúcar. Três balharinas de açúcar, ou então uma colher de chá de açúcar, ok? Vamos macerar. E vamos colocar o gelo. Vamos para a mixagem. Ok? Pronto. Para completar o nosso drink, nós vamos acrescentar, ok? A geleia de menta. Está aqui. Mais uma vez, uma balharina, geleia de menta. Não vamos colocar diretamente no drink. Aqui, nós estamos colocando na polpa, mas você pode trabalhar realmente, diretamente no copo, ok? Aqui nós vamos aproveitar a casca do... Lembrando, aqui não tem álcool, mas você pode acrescentar a bebida que você desejar. O que nós vamos acrescentar aqui é água com gás. Pronto. Uma decoração aqui é fundamental para a gente trabalhar. E lembrando, sempre que vocês estiverem em carnaval, em rua, canudo. Procure sempre os canudos, porque eles são biodegradáveis, ok? Nós temos esse tipo de canudo, que a lei permite, que são de acrílico. Temos o biodegradável e temos os canudos também de inox. Então preste bastante atenção para você não estar usando um canudo que vai ficar muito tempo na natureza. Ok? Então, aqui está o nosso maracujá do verão. Vamos à nossa dica final. Beba com moderação. Beba bastante água, ok? Então, assim, lembrando, ao voltar para casa, bebeu, vá de aplicativo, vá de táxi, arranje um amigo para dirigir para você, ok? Então, assim, mas principalmente, beba com bastante moderação. A cada duas cervejas, tome uma garrafinha de água mineral. E amanhã, no outro dia, você vai estar muito, muito, muito bem, ok? Vamos fazer agora um drink aqui especial. Vamos usar xarope de curaçal blue, ok? Limão siciliano e água com gás. Limão siciliano e água com gás. E xarope artesanal, como eu já tinha ensinado uma vez. Mais ou menos 50 ml. Nesse daqui drink, você pode usar água com gás ou soda. Nós vamos usar nesse água com gás. Para finalizar, nós vamos acrescentar um pouquinho de xarope de gengibre. Aqui, só para finalizar, esse drink, você pode fazer em casa, para a sua ressaca. Então, assim, chegou em casa, se não dá tempo de fazer, deixe já pronto. Prepare um suco de limão, bastante. Prepare um suco de fruta, ao seu gosto. Deixe em casa. Então, ao chegar, tome aquela soda, como eu lhe falei, e um copo de suco. Pronto. Então, e vá dormir. Porque, assim, a ressaca, ela vai lhe prejudicar no outro dia. Aqui, o nosso drink final, ótimo para ressaca. Então, assim, se cuide, brinque seu carnaval com moderação. Se beber, não dirija, ok? Então, assim, feliz carnaval e, Jaque, é com você. Olha aí, adorei as dicas. Mas você de casa, que se for misturar com álcool, tenha calma. Se beber, não dirija, se dirigir, não beba, tá bom? Então, prepara, mas fica em casa. Olha aí, que bacana, Tony. Muito bom mesmo, já me deu vontade de provar esses drinks. Mas, vocês estão conferindo aqui o nosso cenário lindo de carnaval? Pois é, toda a decoração aqui, né, de carnaval, nós fizemos aí com o Lucas Santana Decor, que ele deixa, assim, ó, todo o ambiente lindo. E o Mundo das Festas, Aline Anjos, muito obrigada aí pela parceria. Tá tudo maravilhoso, não tá? Ó, tá tão bom que eu nem queria dar essa pausa, mas eu vou dar, porque tem uns anunciantes com dicas pra vocês.